e quem falou isso não dá para perceber ela te ama rapaz o maria a não vê a hora que eu tô na fogueira o vô vô ela chama muito o vô o ano que vem ela tá até falando de casar de novo na igreja para comemorar e daí e daí o que vai resolver vai resolver ó macaca 17 rapaz eu vou olha aqui a avó ela é durona mas ela gosta muito de você elega e aí Maria, eu quero morrer de Deus.